Bom dia! Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Olha só! O dia hoje vai trazer um número. Só que antes nós vamos lembrar quais foram os números que nós já aprendemos. Quem lembra? Quem lembra do número 1? Olha só como ele é. Está vendo que legal? E agora, o número 2. Aqui tem dois, olha só! Dois cifocótamos. E agora, o número 3. Deixa eu olhar o que é que tem aqui dentro. Olha só! Uma vaquinha, duas vaquinhas, três vaquinhas. Está vendo como é que conta? Um, dois, três. Esse é o número 3, pessoal. Tchau! Vamos conhecer os números. Esse é o número 3, esse é o número 3. Esse é o número 3. Esse é o número 3. Quantos patos temos aqui? Três patos temos aqui Quantos ursos temos aqui? Três ursos temos aqui Como faz o três com a mão? Assim fazemos três com a mão Como faz o três com a mão? Assim fazemos três com a mão Que legal! Você aprendeu um número novo! Como será que escrevemos esse número? Vamos descobrir? O número três vou escrever Duas curvinhas eu vou fazer O número três vou escrever Duas curvinhas eu vou fazer Que legal! Você aprendeu a escrever o número três! Agora vamos aprender a falar o número três? Três! Três! De novo! Três! Esse é o número três! Esse é o número três! Esse é o número três! Agora turminha vamos fazer a nossa tarefinha de hoje Na nossa tarefinha nós temos o numeral três e três círculos Vamos contar Vamos contar? Um, dois, três! Então vocês vão pintar os três círculos e colocar a tinta colorida no numeral três e fazer o contorno com o dedinho Embaixo nós vemos alguns cachorrinhos Contem quantos tem e registre no quadradinho do lado Continuando a nossa tarefa nós temos o numeral três e alguns quadradinhos que são para vocês treinarem fazer o número três Tentem fazer aí com a ajuda do papai e da mamãe tá bom? Um beijo no coração! Tchau, tchau! Até a próxima! Obrigado.